Dizer a verdade está cada vez mais perigoso. Está se tornando crime. Tão logo podemos acordar num belo dia e ver nossa conta bancária bloqueada. Afinal, o que esperar dessa loucura que assolou o Brasil? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Os progressistas adoram tirar as coisas dos outros. Como dinheiro e liberdade de expressão. Contudo, odeiam quando o governo arranca isso deles. O progressista militante autoritário mais famoso do YouTube, Felipe Neto, mostrou isso a todos quando dirigiu uma ofensa ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Lira, então, acionou a Justiça do Distrito Federal para processar e calar o polêmico YouTuber por cometer injúria. Para se defender e posar como vítima, Felipe disse que sua liberdade de expressão estava sendo violada. Realmente estava. Contudo, ele sempre é o primeiro a defender a censura quando pode. O rei da hipocrisia que sempre defendeu a censura, como o PL 2630, agora está choroso, bebendo do próprio veneno. O influenciador apenas expõe o quão relativa é sua defesa à liberdade de expressão, invocando-a apenas quando é vítima. Na verdade, como todo progressista que sofre de loucura crônica, Felipe é só mais um aspirante a ditador que tem medo da liberdade alheia. Quer que todos renunciem a seus direitos, menos ele. Se um cidadão comum dissesse a um togado sem cabelos, o que Felipe disse ao presidente da Câmara, logo seria inserido em inquérito de fake news. Tudo isso com aplausos daqueles que se dizem antifascistas. Liberdade de expressão, infelizmente, não é mais um direito universal aqui, apenas um privilégio para os mais iguais que outros. Vivemos numa ditadura do consenso, do politicamente correto. Esse regime autoritário faz tremendos esforços para calar aqueles que ousam criticar os poderosos e os que pensam por conta própria. Estamos na era em que pessoas que fazem parte do Estado brasileiro são confundidas com a própria instituição na qual trabalham. Criticar uma certa figura autoritária é sinônimo de golpe. Mas todos esses revolucionários de apartamento, como esse influenciador podre de rico que vivem de expelir falsas virtudes na internet, são considerados os bastiões da democracia. Aqueles que se dizem revolucionários não percebem que todo o sistema e as instituições estão ao seu lado. Isso inclui a grande mídia e os poderosos sindicatos, as grandes empresas, a elite política e acadêmica. O status quo hoje é totalmente voltado ao progressismo. Opiniões são confundidas com agressões. Aqueles mais conservadores são atacados por se expressarem de forma considerada errada pelos bastiões da democracia, que acreditam decidir o que é ou não a verdade. Qualquer opinião fora do politicamente correto é considerada ameaçadora, fruto de uma mentalidade antiquada e degradada. Essa pessoa rapidamente ganha rótulos pejorativos, como machista, sexista e fascista. Mas isso tudo, como sabemos, só vale para uma seleta parcela da população, aqueles que desafiam o status quo. Contudo, se for de esquerda, pode falar o que quiser e até mesmo agredir a mulher. A esquerda se beneficia do controle do pensamento e da linguagem, pois num ambiente de liberdade de expressão, no qual os conceitos das palavras não são distorcidos, seus argumentos são expostos como são, ridículos e fracos. Os influenciadores progressistas não têm capacidade de explicar o motivo de defenderem determinadas políticas, como aumento de impostos, estatização de setores da economia, sindicalismo, direitos trabalhistas e leis de salário mínimo. Eles gozam de maior liberdade, seja trabalhando como PJ e evitando a famosa CLT, seja morando em países mais livres que o Brasil. Esses hipócritas não entendem o básico de ciência econômica e suas leis, precisando constantemente reprimir aqueles que dizem a verdade e refutam suas ideias. E é nesse contexto que se tem defendido cada vez mais a censura das redes sociais e da internet, pois a tecnologia descentralizada é extremamente eficiente em expor a fraqueza intelectual. A internet, de fato, rompeu todo esse sistema de mentiras e controle social ao destruir o monopólio midiático das grandes redes de televisão. Vale lembrar que Lula recebeu um ditador sanguinário numa cerimônia pra lá de acolhedora que persegue cidadãos inocentes e dissidentes políticos. Após criar uma crise sem precedentes e deixar toda uma população do país na miséria, Nicolás Maduro continua a ser parceiro do PT e aliado próximo do Nove Dedos. Contudo, isso não é considerado fascismo pelos ungidos progressistas. Fascismo hoje está mais relacionado à defesa da liberdade de expressão, liberdade educacional e econômica, além da preservação de instituições milenares como a Igreja Católica. Esse novo conceito de fascismo só ficará vivo se esses autoritários socialistas conseguirem suprimir toda a liberdade descentralizada que existe na internet. O plano é de caráter megalomaníaco e aureoliano. É preciso reescrever toda a história e controlar a linguagem. Todos que apresentarem resistência contra esse plano devem ser demonizados e calados. Os dissidentes precisam ser rotulados de antidemocráticos e de extremistas, mas eles só poderão ter sucesso com essa agenda se houver, de fato, um controle global da internet. O que ainda parece pouco provável, mas é constantemente defendido pela elite petista e pelo judiciário brasileiro. Nesse cenário, o Estado e todas as instituições têm uma natureza sacrosanta. São entidades benignas e puras. Quem questionar a eficiência estatal ou a boa índole política deve ser denunciado à nova Gestapo. A Constituição não tem suas leis e normas jurídicas estabelecidas previamente. Apenas são frutos da opinião de 11 iluminados. Já os políticos autoritários socialistas e seus lacaios, os militantes raivosos doutrinados em universidades que odeiam os próprios pais, são os maiores exemplos de ética e sensibilidade humana. A nova lei maior que vigora nessa ditadura é a distorção dos valores éticos e o relativismo moral. Não existe verdade objetiva, não existem padrões morais, o certo e o errado. A verdade é sempre imposta pelo Estado e suas instituições, e quem resistir a isso está ameaçando a estabilidade social e deve ser perseguido e calado. Como está cada vez mais perceptível, algumas opiniões são tão perigosas que podem levar a processos e perdas de emprego se as expressarmos. A função do cidadão brasileiro não passa de pagar impostos e agradecer por não ser encarcerado ou rotulado de antidemocrático, tendo suas contas bancárias bloqueadas do dia para a noite. Hoje em dia, qualquer deslize já é motivo para cancelamentos e enxurradas de críticas. Isso fez com que alguns indivíduos se isolassem, perdessem amigos ou contatos com familiares. Criamos uma sociedade dividida, em que cada um fica policiando o pensamento alheio. Até jornalistas famosos estão fazendo censura prévia do que irão escrever. Novos crimes baseados em termos amplos e imprecisos existem justamente para fortalecer o policiamento da opinião alheia e facilitar a criação de bodes expiatórios. Esse cenário de terror e de incitação ao denuncismo é típico de regimes totalitários. Termos como discurso de ódio que não especificam o que seria o ódio ou discurso antidemocrático fazem parte do novo Código de Leis para fortalecer o politicamente correto e a normalização da censura. Assim, essa elite de ungidos prepotentes e seus apoiadores ajudaram a criar um monstro, que, aliás, pode virar contra eles. Uma grande regulamentação, que é informal no âmbito social, mas formal no âmbito jurídico, tem hoje o poder de impor quais opiniões são minimamente aceitáveis e passíveis de debate público e quais são proibidas. Vimos isso na tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul devido às enchentes. Todas as pessoas que estão vivenciando esse cataclisma sabem bem o que está acontecendo e da eficácia das decisões descentralizadas em que pessoas comuns viram heróis. Já a corrupção, morosidade, incompetência e descaso dos políticos estão mais do que evidentes. O que tem de relatos e vídeos de cidadãos gaúchos revelando a ineficiência das ações estatais e como a caridade privada e indivíduos corajosos estão fazendo toda a diferença é enorme. Mas é claro que, em primeiro lugar, tudo o que os governos fazem é com o dinheiro extorquido do povo e a maioria dessas ações visa apenas ganhar apoio político. Portanto, este é o único objetivo e nada podemos esperar dessa elite. Mas mesmo em meio a toda essa tragédia que afetou milhões de pessoas e destruiu milhares de negócios e famílias, Os virtuosos de iPhone que pregam revolução em seus apartamentos estão denunciando aqueles que dizem a verdade. Pessoas comuns que apenas relatam o que testemunharam no Rio Grande do Sul são as novas vítimas do regime socialista que quer amordaçar a nossa boca. Mas como diz um polêmico escritor libertário, abre aspas, uma lição que os reguladores das opiniões alheias e os defensores do totalitarismo jamais aprenderão é que a liberdade não pode ser regulamentada. Essas pessoas que não compreendem nada de ética não percebem o quão imoral e autoritário é tentar controlar as crenças e opiniões dos outros, assim como é extremamente injusto tentar impedir que as pessoas expressem suas próprias ideias. Fecha aspas. Estamos em guerra, meus amigos. Faz tempo que os políticos e militantes marxistas aparelham as instituições do Estado brasileiro e o corpo legislativo para impor as regras do jogo. Eles querem nos atacar por todas as frentes, no setor educacional, cultural, econômico e espiritual. Por isso, não podemos ficar omissos. Portanto, todos que não são 100% subservientes agem na progressista e a essa ditadura do consenso já são inimigos declarados, quer aceitem isso ou não. Se perdemos essa guerra política e ideológica, arriscamos sucumbir à loucura patológica do progressismo, que tem pervertido cada vez mais a mente dos jovens. Parece que os tiranos estão ganhando, as políticas restritivas estão aumentando e decisões ilegais e arbitrárias se tornaram um novo normal no meio político e judicial. Mas a luta que mais vale a pena é a grande batalha pela liberdade, por ser sempre legítima. É nosso direito natural. Para alcançarmos a realização pessoal, viver uma vida plena e sermos felizes, precisamos da liberdade, desde que não violem os direitos alheios. O que os inimigos do Estado querem é que os deixem em paz, poder escolher a educação dos seus filhos, o emprego, criar seu próprio negócio com facilidade, se armar para proteger sua família e ter seu direito de propriedade respeitado. Nossa maior arma continua sendo a internet, por dar vozes a milhões de indivíduos que hoje estão se rebelando contra esse sistema de mentiras que parece estar rachando. E para aqueles que preferem a sensação de segurança do que a liberdade e acham que podem ter os dois a confiar no Estado, só digo uma coisa, vocês serão escravos. Por fim, trago uma grande verdade escrita por um escritor libertário anônimo, mais brilhante. Abre aspas. Evidentemente, pessoas que pensam, pesquisam e raciocinam por conta própria, usando sua capacidade dedutiva para chegar a uma conclusão lógica a respeito de um determinado assunto, serão minoria em uma sociedade de manipulados. Aqueles que estão consoantes com o consenso sempre considerarão anormal alguém que está no pleno domínio de suas faculdades mentais. Não seguir a maioria, não fazer exatamente o que elas fazem, não ser apenas e tão simplesmente um cidadão submisso, servil e obediente, que renunciou a sua capacidade de pensar apenas para cumprir ordem sem contestar, é uma atitude que deixa as massas desconcertadas. Isso é uma consequência natural da doutrinação sistemática que elas foram submetidas e se sujeitaram a vida inteira. Fecha aspas. Obrigado pela audiência. Este artigo foi escrito por Historiador Libertário, revisado por Coréia Conká e narrado por mim, Catarina. Este é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima! E até a próxima!